Hum, hoje é dia de Vale Tudo, uma das maiores novelas da história da TV brasileira e por que não mundial. Bom, quem matou Odete Rotman? Eu te conto no final do vídeo e a gente vai recordar um pouco desse grande sucesso que falou de temas sociais brasileiros que depois de 30 anos ainda estão no auge. E claro, os atores que faleceram, que deixaram muita saudade. Mas curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social Vale Tudo, começando. Hum, oi gente, e aí, tudo bom? Tá com saudade de Vale Tudo? Pra você que não sabe, é considerada uma das 10 novelas brasileiras de maior repercussão e sucesso da história. Tinha Regina Duarte, Antônio Fagundes, Glória Pires, Beatriz Segal, um elenco daqueles inesquecíveis. Claro que além de toda a maldade de Maria de Fátima, outros temas movimentaram essa história como alcoolismo, preconceito na terceira idade e muitos temas sociais. Será que vale tudo pra conseguir riqueza, fama? Maria de Fátima fez e essa história chamou a atenção. Mas alguns atores partiram, deixaram saudade e a gente vai relembrar. Então curte que eu vou te mostrar quem foram os atores que já faleceram. Vamos começar essa lembrança, essa grande homenagem pelo ator Adriano Reis. Ele que deu vida ao Renato Filipelli, que era o diretor da revista lá do Vale Tudo. Adriano fez Os Mutantes, seu último trabalho pra TV em 2009. A Lua Me Disse, Paixões Proibidas, faleceu em novembro de 2011, aos 78 anos, vítima de câncer. Mas claro, deixou muita saudade. Era considerado um galã da TV brasileira dos anos 80. Beatriz Segal deu vida a Odete Reutemann, que eu vou te mostrar no final aquela cena do assassinato. E também quem matou esse personagem que parou o Brasil, todo mundo queria saber. Seu último trabalho na TV foi em Os Experientes, em 2015. Lado a lado, clone, barriga de aluguel, foram alguns de seus outros muitos trabalhos. Ela faleceu em 2018, aos 92 anos, mas entrou pra história da TV. Quem também entrou pra história foi Cláudio Corrêa e Castro, que deu vida ao Bartolomeu, que era um dos temas que movimentaram essa história. Ele já estava na terceira idade, perdeu o emprego, como se adequar ao mercado que mudou. Foram muitos trabalhos. Seu último, Zorra Total, em 2005. Mas ele também fez chocolate com pimenta, com banacan, hipertensão, tieta e por aí vai. Faleceu em 2005, aos 77 anos de falência múltipla dos órgãos. Vale Tudo também contou com o ator Fábio Junqueira, que deu vida ao Fred, que era amigo do personagem do Antônio Fagundes. Ele faleceu em 2008, aos 52 anos, após um edema cerebral. Escrava Isaura, da TV Record, foi seu último trabalho pra TV em 2005. Ele também fez Mulheres Apaixonadas, o Clone e muito trabalho legal no cinema, no teatro e, claro, na TV. Deixou saudade. Um dos primeiros amigos da personagem Raquel, da Regina Duarte, protagonista dessa história no Rio, foi o Gildo, que era o personagem do Fernando Almeida. Fernando, infelizmente, faleceu após um abrigo, uma confusão num baile funk no Rio, em 2004, aos 29 anos. A Padroeira foi seu último trabalho em 2001, mas ele também fez Vila Madalena, Malhação e entra pra história da TV brasileira como um dos atores que partiram mais jovens. Já Emílcio Frois fez parte da Velha Guarda, da primeira parte da TV brasileira, década de 50, 60, 70, e também participou de Vale Tudo. Ele deu vida ao Cardoso. Seu último trabalho foi Você Decide, em 98. Ele faleceu em 2005, aos 84 anos. Outro grande ator que fez parte dos primeiros 50 anos da TV brasileira foi Ivan de Albuquerque, que deu vida ao Laudelino em Vale Tudo. Orfeu foi seu último trabalho pra TV em 99. Ele também fez Azar, Explode Coração. Faleceu aos 69 anos em 2001, vítima de câncer. Explode Coração, ele fez um grande personagem. Vale a pena ir lá no Globoplay e assistir. Vale Tudo foi uma novela cheia de atores que eram muito queridos do público. Entre eles estava Lourdes Maier, que deu vida à dona pequenina. Era um personagem que só iria fazer uma participação especial na história, mas o público gostou tanto que acabou sendo esticado e foi até o final. Seu último trabalho na TV foi em Chica da Silva, onde ela era uma madre. Lá na TV Manchete, em 1996, ela também fez Anos Rebeldes na Globo e outros trabalhos. Faleceu em 98, aos 76 anos e foi vítima de enfisema pulmonar. Marco Manzano foi o príncipe Giovanni, mas muita gente lembra dele mesmo. É da novela de Corpo e Alma, tinha aquele clube das mulheres, tá lembrado? Pois é, ele faleceu aos 61 anos, em novembro de 2020, após uma cirurgia com problemas cardíacos. Bom, ele acabou casando no final da história com a Maria de Fátima, personagem da Glória Pires. Seu último trabalho na TV foi de Corpo e Alma. A atriz Maria Isabel de Lisandra era uma das queridas do Brasil na década de 1970 e 80. Ela fez uma participação especial em Vale Tudo, dando vida a Marisa. Seu último trabalho na TV foi em 98, na série Mulher. Ela também fez Labirinto, fez Os Filhos do Sol e brilhou em várias outras histórias. Quem é da velha guarda, lembra. Ela faleceu em 2019, aos 72 anos de pneumonia. O ator Paulo Porto era super conhecido nas décadas de 60, 70, 80. Fez muito trabalho no teatro e no cinema. Em Vale Tudo, ele deu vida ao Queiroz. Dedé Mamata foi seu último trabalho em 88 para a TV. Ele faleceu em 1999, aos 81 anos. Tinha também um grande ator brasileiro, Sebastião Vasconcelos, que deu vida ao Salvador. O pai da Regina Duarte, logo no início da novela, acaba falecendo. E Maria, personagem da Glória Pires, vende a casa. Pois é, o ator faleceu em 2013, aos 86 anos. Seu último trabalho na TV foi em Os Mutantes, 2008. Mas como esquecê-lo como pai da Ruth e da Raquel em Mulheres de Areia? Já o ator Sérgio Mambert, deu vida ao Mordombo Eugênio. Aquele cara que ficava ali na mansão dos Reutemann. Seu último trabalho para a TV foi em 2016. Ele brilhou em Sol Nascente. Flor do Caribe lhe arrebentou como vilão. Também como esquecê-lo como Vitor em Castelo Rá-Tim-Bum. Faleceu em setembro de 2021, aos 82 anos. Mas vai entrar para a história da TV e do teatro brasileiro. Turíbio Ruiz, deu vida ao Gomes. Foi uma participação especial em Vale Tudo. Ele brilhou mesmo, foi em Araguaia. Novela de 2010. Caminho das Índias, O Profeta, muitos filmes da década de 1960, 70, 80. Ele partiu aos 90 anos, em julho de 2020. Vítima de um AVC. Mas era um grande ator, competentíssimo ator brasileiro. Tinha também Zeny Pereira, que deu vida a Zezé. Que trabalhava na casa da família do personagem Bartolomeu, do Cláudio Corrêa e Cássio. Zeny era amada, querida, conhecida. Seu último trabalho foi em 94, Pátria Minha. Ela também fez você descer de Rainha da Sucata. Faleceu aos 77 anos, em 2002. Mas continua na memória de todos os brasileiros que amavam essa atriz super querida. Para terminar essa história, Zilka Salaberry deu vida a Ruth. Que foi um personagem decisivo que colocou no paredão Odete Roitman, dando sequência a esse final. O assassinato de Odete e a vitória da Raquel, a Regina Duarte. Pois é, sua última novela foi Esperança, em 2002. Ela também fez Orda Total, Pecado Capital, Irmãos Coragem. Faleceu aos 87 anos, em 2005. E agora, quem matou Odete Roitman? Pois é, em 1989 o Brasil parou e muita gente ficou assim, sem entender. Mas o final foi bem feito. Leila, personagem da Cassia Kiss, matou, por engano, Odete Roitman. Personagem da Beatriz Segal, e acabou com esse clima que paralisou o Brasil. E aí, gostou de saber? Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Quer ouvir as músicas do Bloco Social? Primeiro link na descrição. Tem músicas exclusivas pra você. Curte, comenta. Bloco Social. Tchau, tchau.